Muito bem, chegou o dia do nosso resumão, a aula que vai resumir o nosso modo. Feliz de estar aqui com você mais uma vez. Nós vamos falar então uma recapitulação sobre as três matérias que nós vimos, que foi a Martiologia, Cristologia e Neumatologia. Então você tem essas aulas a seu dispor, mas nós vamos fazer uma recapitulação resumida. A Martiologia, Cristologia e Neumatologia. Eu vou começar pelos nomes das três matérias fazendo uma lembrança da etimologia do nome. A Martiologia de Amartia, Pecado, Logos, Estudo, Tratado. Então o estudo do pecado, a Martiologia é a parte da teologia que faz o estudo do pecado. Cristologia, Cristo, o Messias, Logia, Logos, Estudo. Então nós temos o estudo da pessoa de Cristo, da obra de Cristo. É o estudo da pessoa de Jesus mesmo. E também Neumatologia, Neuma significa sopro, vento, que é o estudo da pessoa do Espírito Santo de Deus. Então Espírito, Neuma é falado exatamente sobre isso. Então neste módulo nós estudamos essas três matérias. Então vamos fazer a recapitulação de cada uma delas. Primeiro a Martiologia, que é o estudo do pecado. A área da teologia que se encarrega de estudar o pecado, como o mal entrou na história da humanidade. Tudo começa então na queda do homem. Vocês se lembram lá de Adão, quando o Senhor coloca a horta em todas as coisas. Ele cria então um jardim de delícias. Ele forma o homem. Do homem ele forma a mulher ao lado do homem. Ele tira a costela do homem e faz a mulher. Então a mulher nasce do homem. Olha como que Deus é maravilhoso. Primeiro a mulher nasce do homem. Depois o homem nasce da mulher. Para que não haja nenhuma acusação, nenhum tipo de ensobervecimento. A mulher veio do homem e agora o homem vem da mulher. Então Deus cria o homem, cria a mulher ali no jardim de delícias. Dá a ele todas as coisas que ele precisava. Dá a ele as incumbências para fazer. Adão era encarregado de dar nome aos animais. De cultivar aquele jardim. E então Adão peca porque ele come de uma árvore. Que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Que estava no centro do jardim. E dessa árvore não se poderia comer. Esse era o único mandamento que existia ali no Éden. Não tinha lei. Adão era imagem e semelhança do Senhor. Mas aí a serpente, Satanás em forma de serpente, vai lá. Faz a sedução aos ouvidos de Eva. Eva come do fruto. Dá o fruto para o Adão. Adão também come. E eles se tornam então pecadores. Naquele momento, naquela tarde, que era o comum do Senhor vir, Senhor Deus vir conversar com Adão ao final do dia. Que ele chama Adão. Adão está escondido. Ele estava ali então com a ciência do bem e do mal. Ele se escondeu da presença do Senhor. E aí ele e Eva fazem folhas, com folhas de figueiras, eles fazem roupas para cobrir a nudez deles. Eles se sentiram nus, desprotegidos, sem vestes. E eles sigam com vergonha de Deus. Deus não aceita aquelas vestes. Porque qualquer coisa que nós queiramos tampar o nosso pecado, a nossa nudez, a nossa vergonha, nada daquilo que nós fizermos pode fazer alguma coisa em relação a Deus. Pode nos colocar lá na presença de Deus. Então Deus vai, pega uma pele, ele mata um cordeiro. Com a pele daquele cordeiro, ele faz roupas para Adão e para Eva. Naquele momento, Deus então está falando que haveria que ter sacrifício de sangue, que ele enviaria o seu filho como cordeiro para morrer. Isso antes da lei ser estabelecida. Mas Deus é soberano, ele já sabia de tudo. Então quando ele faz esse ato, ele mostra, somente eu posso fazer alguma coisa para que vocês se apresentem diante de mim, apesar da sua nudez. A maravilhosa mão do Senhor providenciou maneira de Adão e Eva se colocarem diante da presença dele novamente. Mas havia uma consequência. Como Deus tinha falado, se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. E aí o homem realmente vai ser expulso do paraíso para que ele não volte, para não comer da árvore da vida, que era uma outra árvore dessa, ele comia. Mas agora ele não podia comer mais, porque a morte havia entrado na história da humanidade. Então ele sai do paraíso, ele tem que conquistar o seu alimento com o suor do seu rosto. E aí começa uma vida em que entrou a morte, entrou a doença, entraram as preocupações, as dificuldades. Aquela proteção do jardim do Éden já não mais pertencia ao homem. Então foi uma escolha do homem. Então nós temos a origem do mal, o mal ali na serpente seduz a mulher, seduz o homem e o mal entrou na história da humanidade. E esse mal agora, o pecado, a palavra pecado, vamos relembrar, que é errar o alvo. Pecar é errar o alvo. Você tem um alvo, você tem uma direção. Quando você erra o alvo, você peca. Quando você transgride a lei, você peca. O único mandamento da lei do Éden era não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora, depois que o homem sai do paraíso, ele está aqui na terra, aí nós temos uma série de alianças que Deus vai fazendo com o homem. E uma dessas alianças que é a lei dada por Moisés. Deus dá a Moisés um conjunto de regras, estabelece um conjunto de regras para o homem aprender a se relacionar com Deus novamente. Então lá no início ainda, o que acontece? Quando o pecado entra na história da humanidade, começam algumas dificuldades. A dificuldade do homem de se relacionar com Deus, a dificuldade do homem de se relacionar com o seu próximo, a dificuldade do homem de se relacionar com a criação, com tudo o que ele constrói, com tudo o que ele tem que obter com a natureza. As feras passam a atacar os homens. Enquanto o homem tinha domínio sobre todos os animais selvagens e animais domésticos, agora ele começa a ser vítima desses animais. Então a gente vê que o pecado, quando ele entrou na história da humanidade, as coisas se tornaram difíceis. Quando eu falo dessa aliança, a aliança com Moisés, da lei, o Senhor escolhe uma nação, o povo hebreu, que ele escolheu para demonstrar como um povo podia se relacionar com ele e ele dá um conjunto de leis. A gente chama de lei mosaica. A lei mosaica são os dez mandamentos e os outros preceitos. Nesse tempo da lei, então primeiro nós estávamos no tempo de Adão, aí o Adão sai do paraíso, vai para a terra, uma série de coisas acontecem, a aliança que ele faz com Abraão, depois com Abraão, agora nós temos aqui a lei dada para Moisés. Moisés, então, uma nação é escolhida, que é a nação dos hebreus, que são os judeus, os hebreus, um povo escolhido. Deus dá um modelo de relacionamento com ele, mas ele mostra que esse relacionamento, ninguém conseguia cumprir esses preceitos. Ele mostra quão grave foi o homem pecar contra Deus. Ele mostra como o homem perdeu ao sair da plena comunhão e viver em plenitude de imagem e semelhança com Deus. E ele fala agora para vocês se relacionarem comigo por causa da minha justiça e da minha santidade, vocês têm que cumprir uma série de preceitos. Então eles cumpriam aqueles preceitos rituais, mas na essência ninguém conseguia cumprir toda a lei. E aí o Senhor fala, vocês não conseguem cumprir a lei, e ele manda então Jesus, aí nós temos a dispensação da graça. Agora nós temos em Jesus a graça, que é a solução para toda a consequência do pecado que começou lá em Adão. Então a pessoa de Adão, na pessoa de Adão gera o pecado, na pessoa de Moisés o Senhor estabelece a lei dentro de um povo escolhido para restabelecer o relacionamento com Deus. Ninguém consegue cumprir a lei na sua totalidade, porque se alguém transgredisse um tio sequer da lei, uma vírgula da lei sequer, não era digno então de estar na presença do Senhor. Ninguém consegue. Então, sob o julgo da lei, ninguém consegue. Então, Jesus vem com a graça, ele cumpre toda a lei, com justiça, ele morre e ele ressuscita, porque ele vence a morte, o sacrifício dele é aceito de uma vez por todas. Então, essa insuficiência do homem se salvar, ela se manifesta dentro desse esquema. O pecado, a lei e a graça. Só na graça é que o homem pode voltar a Deus. Antes de Moisés, nesse período entre Adão e Moisés, quando o homem já tinha saído ali do paraíso, nós temos aquele episódio da Torre de Babel. A semelhança da roupa de figueiras também foi a Torre de Babel. A Torre de Babel, o que ela é? Era uma tentativa do homem de chegar até os céus, de chegar até Deus. Então, um governador, Nimrod, ele fala, nós vamos construir uma torre, nós falamos uma mesma língua, teremos o mesmo objetivo, e chegaremos até os céus com essa torre. Deus destrói a Torre e faz uma confusão de línguas lá nesse tempo, ali na região da Babilônia mesmo. E o que acontece? Deus destrói aquela torre e fala, agora vocês serão dispersos sobre a Terra e vocês não falarão mais a mesma língua. Então, Babel, que significa confusão, foi estabelecido naquele tempo, porque Deus não podia aceitar aquilo que o homem construísse para chegar até ele. Os sistemas religiosos na Terra são exatamente torres de Babel, são como costuras de folhas de figueira, roupas de folhas de figueira para tampar o pecado, para tampar a nudez do homem. Isso o Senhor não aceita, Ele não aceitou as folhas de figueira, Ele não aceitou a Torre de Babel, então os sistemas religiosos do mundo são esses. Por isso, não adianta, você pode falar que o budismo é muito bonito, a Torre de Babel podia ser bonita, podia ter materiais maravilhosos. A questão é que Deus não aceita, porque tudo que nós construirmos para chegar a Deus tem a marca do pecado. E a marca do pecado fere a santidade de Deus. E a santidade de Deus é algo seríssimo, porque Jesus mandou o homem sair do paraíso, mas não foi assim, ah, agora bem feito você vai sair. Não, Jesus, Deus não é homem, Ele sofreu com a saída do homem do paraíso, tanto é que Ele enviou o Seu Filho, Jesus Cristo, o próprio Deus, vem à terra para morrer por nós, ser envergonhado, ser humilhado, para que nós pudéssemos voltar à comunhão com Ele. Tamanho o amor de Deus. Quando nós começamos a observar, então, que esses sistemas religiosos não têm função nenhuma diante de Deus, a gente vai ver que até mesmo dentro do cristianismo, às vezes, algumas pessoas, por falta de conhecimento da palavra, começam a estabelecer sobre outras pessoas, julgos, começam a estabelecer sobre as pessoas, maneiras de servir a Deus, como se nós pudéssemos agradar o Senhor. Pois eu te digo, a nossa fé é demonstrada em obras por causa da obediência ao Senhor, por causa da gratidão que temos diante da obra do Senhor Jesus. Nada que nós fizermos nos habilita a chegar de novo a Deus. Nada, por melhor que você seja, por mais ético que você seja, por mais dedicação que você tenha na face da terra, nada pode te fazer chegar na presença de Deus a não ser Jesus. Só Jesus cumpriu tudo aquilo que Deus determinou para que o homem voltasse à presença dEle. Por isso, nós temos que entender que quando você ah, eu me dedico à obra do Senhor, eu opero os dons do Espírito, isso é porque foi dado a você. E você só tem algo a fazer, agradecer a Deus. Tudo que você fizer, você pode ganhar multidões para o Senhor. nada disso habilita você a voltar à presença de Deus a não ser o sacrifício de Jesus. Claro que quanto mais você trabalha no reino, na obra, mais galardão você está acumulando para o dia do tribunal de Cristo. Aí é outra coisa, é para determinação de como que você vai governar com Jesus aqui no milênio. Mas com relação à salvação, não, a salvação, o mérito é só na cruz mediante a fé. É mediante a fé, no sacrifício de Jesus na cruz, é que nós temos salvação. As declarações que o próprio Deus faz a nosso respeito é que nos habilitam a chegar ao Senhor. Quando o Senhor vê Jó como um homem justo, ele fala assim, Jó é um homem justo. Ele fez essa declaração quando ele faz isso para Satanás. Não era que aquilo que Jó fazia tornou Jó um homem aceitável ao Senhor, mas o que o Senhor declarou sobre Jó, isso valia agora para Jó. Então Jó era um homem justo declarado pelo próprio Deus. Assim como Abraão, a palavra fala que a fé de Abraão serviu como justiça diante de Deus. Foi essa declaração de Deus diante de Abraão é que tornou então Abraão justo diante de Deus. E a pergunta é, qual a declaração que o Senhor tem falado a seu respeito? O que Ele fala de você? Eu pergunto para mim mesmo. O que o Senhor fala de mim? Ele fala de mim e eu aceito aquilo que Ele fala de mim que são pensamentos de bem e não de mal com base na obra da cruz porque agora Deus me vê na pessoa de Jesus. Se Ele não for me ver na pessoa de Jesus então só tem maldição para a minha vida. Mas o Senhor Jesus assumiu a maldição no meu lugar. Então agora eu sou do Senhor. E é aí que nós acabando essa parte da martiologia nós entendemos como o pecado entrou na história da humanidade como o pecado trouxe tanta destruição e separação do homem ele vai influenciar no relacionamento que ele tem com Deus em relação ao próximo quando nós estudamos em neumatologia falando da obra da carne aquelas dificuldades de relacionamento invejas porfias ciúmes facções dissensões aquelas dificuldades de relacionamento se dão em função do pecado mas aí da mesma maneira que Jesus morreu por nós ali na cruz para nos conciliar com o Senhor o Senhor fez lá na cruz por nós e pelo Espírito Santo que nos convence do pecado da justiça e do juízo ele em Pentecoste ele restabelece uma língua celestial quando nós falamos em línguas essa unificação quando os apóstolos descem do cenaco eles começam a falar e as outras pessoas começam a entender na sua língua materna é como se o Senhor falasse assim olha agora em Jesus aquilo que vocês desejavam lá em Babel que era chegar até os céus vocês podem fazer porque o sacrifício foi consumado e agora então o Senhor unifica as línguas então a inversão de Babel se dá ali em Pentecoste quando as pessoas ao invés de ficarem confusas elas começam a entender a mensagem falada no seu próprio idioma a gente vê o restabelecimento o Senhor agora aceita o homem na sua presença a obra da cruz completa o Espírito Santo fazendo com que a obra da cruz se cumpra em nós então agora nós temos o caminho de volta para casa que é a presença do Senhor então depois que a gente falou dessa matéria de amartiologia nós passamos para Cristologia Cristologia o Messias ungido de Deus ele vem nós falamos sobre a divindade de Jesus que é muito importante nós sabermos que Jesus é Deus nós temos que entender nós falamos vários versículos fazendo declarações feitas pelo próprio Deus Pai de que Jesus é Deus nós temos aquelas declarações na Bíblia que falam profeitas pelos apóstolos a respeito da divindade de Jesus nós estamos certos de que Jesus é Deus porque a palavra nos garante o próprio Jesus ele se declara como sendo Deus o eu sou que era a revelação de Deus para Moisés para o povo hebreu e agora no evangelho de João nós vimos o próprio Senhor Jesus se declarando o eu sou então Jesus é Deus quando nós falamos de cristologia vocês lembram que eu falei sobre um gráfico do Pai do Filho e do Espírito Santo então olha são três pessoas filhas filhas Jesus né e o Pai Deus criador Deus o Elohim então o Pai é Deus sim Jesus é Deus sim o Espírito Santo é Deus sim o Pai é o Filho não o Pai é o Pai o Filho é o Filho o Filho é Jesus o Pai é o Espírito não o Pai é o Pai o Espírito é o Espírito o Espírito é Jesus não o Espírito é o Espírito Jesus é Jesus mas eles são um porque o Pai é Deus Jesus é Deus e o Espírito é Deus esse gráfico é muito utilizado para a gente explicar a trindade para mostrar que Pai Filho e Espírito Santo são um único Deus porque se eles fossem três Deuses nós não seríamos monoteístas nós seríamos seríamos politeístas teríamos mais de dois Deuses teríamos três Deuses nós não somos politeístas nós somos mono monoteístas então músicas que falam que Deus é três não ele é três pessoas ele é três pessoas em uma só mas ele é um nós não podemos nos relacionar como se fossem três pessoas distintas umas das outras existe um relacionamento perfeito entre Pai Filho e Espírito quando nós olhamos para Jesus nós vemos o Pai nós vemos o Espírito quando nós olhamos para o Espírito nós vemos o Pai que ele também é chamado de Espírito de Deus nós vemos o Espírito que ele é chamado de Espírito de Cristo Espírito do Filho Pai Filho e Espírito são Deus falar isso num gráfico explicar uma dimensão tão maravilhosa da trindade não é fácil então eu gostaria que você só olhasse para esse gráfico com uma representação didática didática vai muito além do nosso entendimento mas como que o que a gente fala isso é para que você não caia no erro de falar de ser politeísta ou seja você é monoteísta só crê em um só Deus esse é a base do credo apostólico para você entenda que Jesus é Deus Pai, Filho e Espírito Santo tem os mesmos atributos divinos atributos divinos de onisciência onipresença onipotência amor bondade benignidade longanimidade que também são frutos do Espírito mas também são atributos divinos de Deus o Espírito Santo é onisciente onipotente onipresente tanto o Pai quanto o Filho quanto o Espírito Santo são dignos de adoração você pode adorar se prostrar diante de Ele reconhecendo como Deus você pode orar pedir embora a gente entenda que a palavra fala que nós devemos pedir ao Pai em nome do Filho através do poder do Espírito Santo estão os três mas se você pedir para o Espírito também o Senhor entende porque Ele é Pai e Ele entende a nossa maneira à medida que a gente vai caminhando no Evangelho a gente vai entendendo com mais clareza mas se você vê uma pessoa que está ali orando para o Espírito Santo fazer alguma coisa saiba que o Espírito Santo é onisciente e a palavra fala que o Espírito Santo Ele endireita as nossas orações diante do Pai então às vezes eu estou ali pedindo na minha ignorância do Senhor me dá isso porque eu quero isso e aí o Espírito Santo pega aquelas minhas orações e apresenta diante do Pai e fala Senhor o Carlos está pedindo isso mas o que ele precisa é daquilo porque eu confio nessa interação do Espírito é assim que a palavra fala que o Senhor Espírito Santo Ele intercede por nós com Espíritos inexprimíveis também fala que o Filho está à direita do Pai a posição de autoridade diante do Pai e que Ele como nosso advogado intercede por nós o Espírito também como nosso advogado intercede por nós dentro da Cristologia também nós falamos que nós temos do ponto de vista da humanidade não do ponto de vista da eternidade mas do ponto de vista humano nós temos três dispensações a dispensação do Pai a dispensação do Filho e a dispensação do Espírito quando nós falamos da dispensação é a manifestação histórica diante da humanidade então no tempo da criação estavam juntos Pai, Filho e Espírito no mesmo propósito mas é o Senhor é que dá a lei para Moisés é o Senhor que fala sobre os preceitos judaicos que escolhe a nação que dá as direções é o Deus Criador e é como ele se revela Jeová Sabaote Jeová Issi Jeová Rafa esse é o tempo da dispensação do Pai o tempo da lei e dos profetas e ele está sempre falando que vai enviar o seu filho Jesus o Messias o ungido quando Jesus vem há pouco mais de dois mil anos atrás inaugura o tempo da dispensação do Filho enquanto Jesus estava aqui na Terra a dispensação histórica do ponto de vista da humanidade é a manifestação de Jesus quando Jesus entrega morre por nós entrega sua vida por nós ressuscita sobe aos céus e fala eu vou enviar o Espírito Santo naquele dia de Pentecostes então a igreja é capacitada pelo Espírito Santo o Espírito vem e se manifesta historicamente e está conosco até hoje até o dia do arrebatamento o tempo da dispensação histórica do Espírito está acontecendo isso acontece na plenitude dos gentios então nossa era do nosso ponto de vista é o tempo em que o Espírito Santo está fazendo uma obra em nós por isso que nós vamos falar então na pneumatologia a respeito dos dons eu espero que tenha ficado claro em relação a isso a palavra trindade nós não encontramos a palavra trindade na Bíblia a palavra trindade é uma representação de como Deus se apresenta nós já falamos nas aulas você pode fazer uma retrospectiva sobre os versículos que falam do Senhor como sendo três que dão testemunhos nos céus e três que dão testemunhos na terra enfim nós falamos então sobre Jesus agora nós vamos falar de Jesus como sendo o rei Jesus então ele se apresenta com três ministérios distintos rei sacerdote e profeta o antigo testamento fala claramente sobre a pessoa de Jesus através das profecias isso assim muitos anos antes da encarnação por exemplo em Isaías 9 versículos 6 a 7 fala assim porque o menino nos nasceu um filho se nos deu o governo está sobre os seus ombros e seu nome será maravilhoso conselheiro Deus forte pai da eternidade e príncipe da paz para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre o senhor o zeloso senhor dos exércitos o fez isso Isaías escreveu isso 700 anos antes da vinda de Cristo então ele proclama já Jesus como sendo o rei o que é ser um rei? rei é ser um chefe de estado que administra se a gente for olhar os sistemas monárquicos ele admite uma organização política denominada monarquia então ele é a figura central de uma monarquia ele também é chamado de soberano de monarca de majestade e apesar de haver diferentes tipos de monarquia em geral a monarquia é composta de um rei que é o soberano um reino que é o lugar onde ele reina e dos seus súditos sobre quem o rei reina ou seja aqueles que são submissos ao rei os súditos são submissos ao rei eles dependem do rei essa foi a instituição de Jesus ele não instituiu uma democracia aquele ditado que fala que a voz do povo é a voz de Deus é mentira no entanto o reino que Jesus prega ele tem diferenças das monarquias que a gente vê aqui na terra tem diferenças significativas a história fala isso com relação aos reis aqui da terra então como que Jesus apresenta o seu reino ele falava em parábolas ele falava como que o reino podia manifestar-se aqui no nosso meio que é a vontade do Senhor feita em nós pra vocês verem que Jesus pra gente relembrar a hora que Jesus é rei lembra dos magos do oriente quando eles vieram adorar Jesus como rei lá em Mateus no capítulo 2 versículo 1 e 2 fala assim tendo Jesus nascido em Belém da Judéia em dias do rei Herodes eis que vieram uns magos do oriente a Jerusalém olha só os magos vieram para declararem Jesus como rei porque eles adoram a pessoa de Jesus então nós vamos vendo que Jesus é digno de exaltação de adoração e que ele é rei lá em Lucas 19 versículo 37 fala assim e quando se aproximava da descida do monte das oliveiras toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto dizendo bendito é o rei quem vem em nome do senhor paz no céu e glória nas alturas o catolicismo comemora esse dia como o dia de ramos domingo de ramos que as pessoas colocam roupas ramos para Jesus passar quando ele passou ali na entrada de Jerusalém com um burrinho as pessoas fizeram isso mesmo colocavam ramos roupas para Jesus passar e ele era aclamado como rei mas lembra que eu disse também na aula que a mesma multidão que aclamou Jesus como rei aclamava depois de Jesus para ser crucificado falava crucifica-o crucifica-o quando Pilatos está ali ele lava suas mãos porque ele não havia visto condenação diante de Jesus e era costume no tempo da festa da páscoa soltar um criminoso e ele pergunta para a multidão quem queres que eu solte Jesus ou Barrabás e a multidão fala Barrabás solta Barrabás e é interessante que Barrabás a palavra Barrabás significa filho do pecado Bar na língua judaica é filho Barrabás filho do pecado olha que coisa interessante foi solto o filho do pecado ou seja nós somos soltos Jesus assumiu o nosso lugar da condenação interessante quando toda autoridade foi dada no céu para Jesus a palavra declara sobre isso quando Jesus fala que a autoridade foi dada para ele ele está se declarando como sendo rei essa é a postura de rei Deus dá honra e glória para Jesus nós não podemos deixar de lembrar que o rei soberano Jesus ele veio na terra inicialmente como uma ovilha ou seja como servo Jesus vem como servo e voltará para reinar mas ele vem como rei dos reis e senhor dos senhores mesmo sendo rei ele deixa sua glória para vir à terra então ele vem como servo para cumprir as profecias vai lá em Isaías 53 salmos 22 quanto a ocupação do trono davídico ele prepara então uma igreja para reinar com ele então ele tem nos preparado para reinar com Jesus nós como igreja de Cristo nós precisamos orar venha o teu reino senhor lá em Mateus 6 10 o senhor ensinou como nós devíamos orar nós precisamos orar clamando o reino do senhor a vontade do senhor frente em nós então nós primeiro falamos de Jesus sendo rei depois nós falamos também de Jesus como sacerdote o outro ministério do senhor Jesus como sacerdote a palavra nos ensina claramente sobre o sacerdócio de Jesus Cristo nós vamos falar aqui inicialmente porque o sacerdote é aquele que leva do povo até Deus e Jesus o sumo sacerdote o máximo sacerdote lá em Hebreus 6 20 fala que Jesus ele é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque então eu pulei aqui uma sílaba então ele é sacerdote que tipo de sacerdote um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque como segundo a ordem de Melquisedeque que Hebreus fala sobre isso é porque Jesus ele não é um sacerdote da linhagem da linhagem de Levi nem era da tribo de Judá porque o sacerdote desculpe ele não é da tribo de Levi Jesus era da tribo de Judá para ser sacerdote segundo a lei deveria ser sacerdote descendente da tribo de Levi Jesus não é descendente da tribo de Levi a parte humana de Jesus se a gente for ler a genealogia de Jesus ali em Mateus a gente vai ver que ele é descendente de Judá por isso Jesus é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque o que Deus está falando com isso? o que o Espírito Santo está nos ensinando? que aquele sistema sacerdotal de Levítico baseado na lei não foi suficiente para cumprir a lei então o que o Senhor faz? esse sistema sacerdotal que foi estipulado e que vocês não foram cumpridos agora é substituído por esse sistema sacerdotal que é de Jesus o único e suficiente sacerdote por isso ele é o sumo sacerdote o sacrifício dele é um só ele faz um sacrifício morre na cruz como cordeiro o sangue é derramado a ira de Deus é apaziguada temos paz com Deus e agora entramos na presença do Senhor por que segundo Melquisedeque? onde está a história de Melquisedeque? quem é esse Melquisedeque que até Salmo 110,4 diz o Senhor jurou e não se arrependerá tu és sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque quem que é esse? sacerdote ele é tido como o rei de Salém ele viveu nos tempos de Abraão na época mesmo nem era Abraão ainda ele se chamava de Abrão cerca de 1900 anos antes de Cristo e esse rei de Salém Salém é o nome antigo de Jerusalém era antes de se tornar Jerusalém era Salém então ele antecede a lei de Moisés é interessante que no tempo da lei os sacerdotes então eles eram da tribo de Levi e Jesus vem como tribo de Judá mostrando que o seu sacerdote é a segunda ordem de Melquisedeque então o sistema sacerdotal de Levítico ele já se encerrou sobre ela porque Jesus foi o sacerdote o sumo sacerdote que cumpriu todo o sistema da lei e ali agora então Jesus é declarado nosso Senhor e nosso Salvador e também nós vamos então apresentar agora Jesus como profeta nós falamos Jesus como sendo rei como sendo sacerdote que é a segunda ordem de Melquisedeque um sacerdote perfeito aceito por Deus então agora Jesus como sendo profeta como eu falei sacerdote é aquele que leva do povo para Deus profeta é aquele que traz de Deus para o povo Jesus ele declara ser profeta lá em Lucas 13 33 fala assim importa contudo caminhar hoje amanhã e depois porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém quando ele está falando da sua própria morte ele está se declarando como profeta Jesus ele se proclamou profeta porque ele proclamava a vontade do pai quando ele falava sobre reino sobre a vontade de Deus ele fazia o sacerdote ele cumpria o ofício de profeta aqui na terra a obra de Jesus na cruz ela é completa tem uma matéria na teologia que é chamada de soteriologia então ela fala da obra de salvação soteros salvação logos estudo então soteriologia faz um estudo da salvação que Jesus fez por nós ele cumpriu as profecias que anunciaram a sua chegada lá nos profetas nas leis nos salmos que falavam da vinda de Jesus ele é o último Adão porque o primeiro Adão pecou e o último Adão é Jesus que nos salvou que é aceito por Deus então ele nos restaura para a nossa comunhão com o Senhor então o Senhor traz a vontade de Deus dos céus para se cumprir na terra ele tanto comunica a vontade do Senhor como profeta como ele é o cumpridor das profecias com isso e tanto mais mais conteúdo que nós temos você pode rever na sua aula de Cristologia nós encerramos a matéria Cristologia que está dentro desse módulo e por fim nós temos a matéria que é a Neumatologia que eu já introduzi é estudo do Espírito Santo Neumatologia esse estudo que é tão maravilhoso em que nós falamos dos dons nós falamos dos dons ministeriais das capacitações do fruto do Espírito e nós vamos dar então um resumo sobre esse assunto então no grego Neuma significa respiração ar sopro é daí que a palavra pulmão de Neumatologia que é a especialidade médica que fala do pulmão que é por causa do órgão que passa o ar então a gente não vai confundir Neumatologia com Pneumologia Pneumologia é a área da medicina que estuda os pulmões que está relacionado com o ar mas essa palavra Espírito Neuma no grego essa pronúncia correta a gente não não fala o P se fala Neuma o P só aparece mas no no hebraico a palavra que fala de espírito o Espírito Santo é ruar que tem a mesma origem de vento de sopro então uma palavra grega e uma palavra hebraica para expressar com o mesmo sentido mas também no grego nós temos a palavra Paracletos que significa advogado ou consolador que também é utilizado para se referir a pessoa do Espírito Santo isso nós falamos com clareza nas aulas bem o Espírito Santo ele é uma pessoa da trindade lembra que nós falamos aqui a representação da trindade nós já estudamos sobre isso ele é tido como a terceira pessoa da trindade mas isso não significa uma hierarquia de importância de primeiro segundo terceiro lugar não mas a ordem da dispensação primeiro dispensação do pai depois dispensação do filho em terceiro lugar dispensação do Espírito Santo que é o tempo que nós vivemos então nós precisamos conhecer as escrituras e o poder de Deus para não errar é o que diz Mateus lá em capítulo 22 versículo 29 Jesus respondeu errais não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus se a gente não conhece as escrituras não conhece o poder de Deus a gente não pode conhecer o Espírito Santo de Deus e aí começam aquelas heresias tem heresia que fala tem seita que fala que o Espírito é só uma força de Deus que ele é só um movimento de Deus mas tudo é mentira o Espírito Santo ele é uma pessoa ele é uma pessoa da trindade ele se relaciona nós falamos também com respeito aos dons espirituais a palavra fala que não lá em 1 Coríntios 12 1 fala a respeito dos dons espirituais não quer irmãos que sejais ignorantes ou seja o Senhor quer nos ensinar a respeito dos dons espirituais Oséias também fala que nós devemos prosseguir conheçamos e prosseguimos em conhecer ao Senhor como a alva e a sua vinda é certa e ele descerá sobre nós essa é a palavra é o versículo que Oséias também fala a respeito da vinda do Espírito nós temos que conhecer a respeito do Espírito conhecer o Senhor ter entendimento do Senhor o Espírito Santo ele é Deus como sendo Deus ele possui os atributos divinos que eu também falei de onisciência onipresença e onipotência ele é um com o Pai e o Filho e nós estamos vivendo então o tempo da dispensação do Espírito nós falamos sobre isso que começou lá em Pentecoste e é pra gente aprender sobre a pessoa do Espírito Santo no Antigo Testamento o Espírito se manifestava então de uma forma esporádica ele falava ele guiava e os evangelhos eles vão focalizar a obra de Jesus e os atos dos apóstolos as cartas também vão falar sobre a pessoa do Espírito que é quando o Espírito recebe maior ênfase mas agora ele age de uma forma contínua ele vem aperfeiçoar os crentes diferentemente do Antigo Testamento agora ele mora no cristão Joel fala sua profecia e ela se cumpre lá em atos dos apóstolos que o Espírito seria derramado sobre toda a carne nos últimos dias então o Espírito Santo ele está presente desde a criação do mundo ele é chamado de Deus o Espírito Santo é chamado de Senhor ele é uma pessoa e os nomes do Espírito Santo também revelam a natureza do Espírito os seus atributos e como ele é ele é chamado de Espírito Santo o Espírito da Verdade o Espírito de Amor de Poder de Sabedoria e Revelação o Espírito da Graça o Espírito da Vida o Espírito de Adoção de Filhos o Espírito da Fé o Espírito de Súplicas o Espírito da Glória de Deus o Consolador o Espírito da Promessa esse é o Senhor a quem nós servimos o Espírito Santo de Deus que é Deus e é Senhor o Espírito Santo a gente sempre fala isso frisa que ele é Deus porque tem gente mesmo crente por não conhecer a palavra esquece e acha que não pode falar com o Espírito Santo ele é Deus onisciente onipotente e onipresente o Espírito Santo ele faz parte da Trindade como nós já falamos e as vezes que a gente repete essas verdades irmãos já dei aula em outros lugares quando a gente vê pelas perguntas a gente vê como as pessoas não tem conhecimento de quem é o Espírito Santo e ao Espírito são atribuídas obras que são exclusivos da Divindade ou seja são obras exclusivas de Deus só Deus Verdadeiro pode fazer características que são atribuídas ao Espírito são essenciais da Divindade aquilo que o Espírito faz são coisas que só Deus pode fazer nós já dissemos que ele é uma pessoa nas outras aulas se você se lembra então quando é usado o pronome pessoal em relação ao Espírito o Espírito não é coisa o Espírito é uma pessoa usa-se ele refere-se a ele como uma pessoa a Bíblia dá ao Espírito atributos de personalidade como vontade conhecimento sentimento amor o Espírito nos ama é interessante quando a gente começa a ler a gente fala puxa eu não sabia tanto sobre o Espírito Santo como eu estou sabendo agora porque a Bíblia atribui ao Espírito atividades pessoais relacionais outra coisa também que nos dá direção no conhecimento do Espírito Santo são os símbolos do Espírito Santo vários símbolos existem na Bíblia para falar sobre quem é a pessoa do Espírito Santo para ensinar a respeito dele Jesus mesmo falou usou alguns símbolos ele falou de rios de água viva quando ele falava com a mulher samaritana lá em João capítulo 7 ele no batismo de Jesus o Espírito se manifesta como pomba como fogo línguas de fogo lá em Pentecostes como vento como chuva igual fala em Joel como óleo o óleo da unção o óleo da presença o óleo da consagração a obra do Espírito Santo na pessoa de Jesus ela é manifesta na Bíblia também fala da promessa de Deus lembra quando os escritos antigos as profecias falavam da vinda do Messias era o Espírito Santo que mantinha essa chama acesa daquela esperança que viria o Messias é o Espírito que participou na encarnação de Jesus protegeu Jesus para que Herodes não pudesse matá-lo porque ele queria matar todas as crianças abaixo de dois anos foi o Espírito Santo que revelou a Simeão que Jesus era o Messias quando ele toma Jesus nas mãos ele entou o seu cântico falando agora eu posso morrer eu posso fechar os meus olhos porque eu vi o Messias esperar o Espírito Santo ele revestiu Jesus com poder para que ele exercesse o seu ministério foi ele que guiou Jesus para o deserto para vencer todas as tentações ele operou na vida de Jesus a renúncia o poder de renunciar a si mesmo e se oferecer em sacrifício foi ele que operou a ressurreição e a ascensão de Jesus levando Jesus até a posição em que Deus o glorificou agora a obra da restauração do homem Jesus é que convence do pecado da justiça e do juízo que vivifica o Espírito do homem que estava morto e pelos méritos da cruz agora se torna vivo é o Espírito Santo que opera para a salvação da alma então ele atua na alma no Espírito e no corpo restaura o corpo do homem para viver em santidade o Espírito Santo então ele transmite a natureza divina pelo fruto do Espírito é ele que nos ensina a manifestação da natureza de Cristo o batismo com o Espírito Santo também eu falei daquela questão dos posicionamentos teológicos diante do batismo do Espírito Santo a questão é que o Espírito Santo ele age com poder Jesus comunicou aos seus discípulos antes da sua morte que eles iriam receber poder pelo batismo do Espírito Santo que o Pai havia de enviar nós temos várias referências sobre isso portanto é uma uma benção que é chamada de a promessa do Pai essa benção essa promessa do Pai que é o batismo com o Espírito Santo ele se distingue da salvação então nós devemos observar que Jesus ordenou aos seus discípulos que buscassem revestimento de poder pelo batismo com o Espírito Santo é interessante que a gente vê que lá em Atos eu falei isso na aula Atos capítulo 1 versículo 4 Atos 1,8 que fala recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo ou seja nós não podemos confundir o Espírito com o poder o Espírito é que ministra poder sobre nós é essa capacitação sobrenatural que nós chamamos de batismo com o Espírito Santo quando nós cremos que somos salvos aceitamos Jesus como Senhor e Salvador a fé salvífica operou em nós nós cremos nós confessamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador e aí agora nós somos salvos o Espírito passa a habitar no nosso Espírito porque é Ele que vivifica o nosso Espírito e aí nesse segundo passo que é o batismo com o Espírito Santo nós recebemos uma capacitação nós somos cheios do Espírito recebemos uma unção uma capacitação sobrenatural então é um revestimento de poder para agir poder a palavra poder que é dunamis do grego é aquela palavra da mesma origem da palavra dinamite dínamo que é uma força sobrenatural então o Espírito nos confere poder quando os discípulos já estavam convencidos de quem eram Jesus enfim estavam ali orando eles estavam com medo eles estavam fechados ali no cenáculo eles estavam inseguros mas quando o Espírito vem com línguas de fogo ali no cenáculo eles saem do cenáculo se misturam no meio da multidão e começam a falar das grandezas de Deus e dar testemunhos de Jesus essa era a evidência do poder de Deus e eles começam a falar em línguas Atos 2,4 todos falaram línguas estranhas todos receberam então um sinal agora teve uma parte também interessante que quando os apóstolos estavam ministrando por imposição de mãos do Espírito havia manifestações as pessoas falaram em línguas Simão o mago queria comprar esse dom e oferece dinheiro para esses discípulos em Atos 8,18 fala isso claro que eles nunca venderiam nem poderíamos de maneira nenhuma vender os dons do Espírito é uma blasfêmia a gente fazer isso mas blasfêmia contra o Espírito nós vamos falar daqui a pouco que é o pecado que não tem perdão que não é isso mas é algo pior então Paulo vai falando de falar em línguas todos falaram em línguas na casa de Cornélio as pessoas começaram a ter o dom de línguas como evidência de que o Espírito havia os capacitado com o poder sobrenatural então além de salvos agora é um instrumento de Deus vivo nas mãos do Senhor guiados pelo Espírito então essa é uma interpretação pentecostal a finalidade principal do batismo com o Espírito é relacionado com o poder e foi sobre esse poder que deixou Jesus falou antes de deixar os seus discípulos pediu para que eles esperassem orassem até que fossem revestidos de poder para então sair pregando as boas novas esse poder ele é transmitido de uma maneira sobrenatural através de imposição de mãos e quando nós recebemos o poder do Espírito nós então recebemos os dons do Espírito são os dons espirituais o que são dons espirituais? são presentes que o Senhor nos dá nós temos os nove dons operando em nós os dons que nós dividimos em grupos que são os dons de poder os dons de sabedoria e os dons de comunicação cada um deles com três dons os dons então nós temos detalhadamente isso na aula sobre neumatologia como eles operam eles estão ali para capacitar a igreja capacitar o crente a ser crente de verdade e também falamos dos ministérios na dispensação da igreja os dons ministeriais que está lá em Efésios 4 no versículo 11 os ministérios da palavra de Deus são cinco que estão nesse versículo são os ministérios vou ler aqui com você lá em Efésios capítulo 4 versículo 11 Efésios capítulo 4 versículo 11 Galatas Efésios antes de Filipenses é o último versículo que nós vamos ler Galatas 4 11 diz assim e ele mesmo concedeu uns para apóstolos outros para profetas outros para evangelistas e outros para pastores e mestres esses são os dons ministeriais além dos dons espirituais que nós recebemos o que nós devemos fazer orar ao Senhor buscar intimidade com o Senhor buscar cumprir o id que o Senhor fala lá no evangelho de Marcos no capítulo 16 e de pregar o evangelho a toda criatura nós temos que ir e pregar o evangelho primeiro temos que ter intimidade com o Senhor primeiro precisamos ouvir do Senhor o que Ele quer ser revestidos do poder e então agir para a honra e glória do Senhor então essas três matérias nós fechamos este módulo eu espero que você possa fazer bom proveito do conteúdo do livro do Eurico Bergstein vou colocá-lo aqui para você ver nós já anunciamos desde o início do curso este livro é um livro que tem um conteúdo muito bom ele tem uma direção pentecostal é nessa linha pentecostal como eu disse respeitando os posicionamentos teológicos de cada aluno você deve respeitar o posicionamento que o Senhor te der aquele que Ele te convencer como Ele quer que você age mas o nosso posicionamento é que o Espírito foi derramado foi dado um batismo com o Espírito um batismo com fogo e para isso nós somos capacitados a ministrar cura a exercer o dom de fé os dons de poder os dons de sabedoria e os dons de comunicação que Deus abençoe a sua vida de uma maneira rica e poderosa que os dons do Espírito sejam uma marca na sua vida que você possa ter coragem e desejo de desfrutar do dom de falar em línguas para a sua edificação que você possa ser profeta que você venha edificar a igreja do Senhor Jesus que aquele que foi chamado para ser evangelista que possa cumprir com excelência o seu papel pastores nós temos pessoas que estão nos ouvindo que tem tantos chamados tão distintos tão diversos existem outros chamados além desses ministeriais a própria Bíblia fala sobre presbíteros diáconos hoje nós temos os cantores na igreja nós temos as pessoas que levam a comunidade a adorar o Senhor que coisa maravilhosa que você possa ter discernimento possa fazer em obediência sobre a autoridade diante da qual você está servindo você possa servir o Senhor servir a Jesus mas principalmente desfrutar da presença de um Deus vivo de um Deus que te ama que Deus te abençoe bom estudo teremos uma prova um conteúdo muito tranquilo de se fazer não é para você provar para mim o seu conhecimento mas é para você medir o tanto que você tem aprendido das verdades conforme a palavra de Deus nos ensina Deus te abençoe 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 Deus te abençoe